Cristiane veio do Amazonas, viajou quase 3 mil quilômetros para participar do seminário. É uma oportunidade de você estar conhecendo novos materiais, novos equipamentos para bibliotecas e estar em oportunidade de conhecer palestrantes, novos estudos na área de biblioteconomia. Então é por isso que a gente veio de tão longe para participar desse evento. Temas importantes entraram na pauta das palestras. A primeira abordou a acessibilidade em bibliotecas. As pessoas têm que se abrir, abrir os seus espaços para as pessoas que têm alguma limitação, seja física, visual, sensorial, enfim. Esse público não pode ficar de fora do que está sendo produzido na universidade. Ele tem o direito de entrar, de cursar, como qualquer outra pessoa. E é isso que a gente vem fazendo ultimamente, é mostrar um pouco do que a gente já conseguiu para que as pessoas não reinventem a roda. Começa a pegar do que a gente pode ajudar a todos e daqui para frente também adaptar e adequar seus espaços, as pessoas com deficiência. Para o bibliotecário pernambucano, o seminário deve promover a excelência na qualidade dos serviços oferecidos aos estudantes. Nós tivemos o anterior em 2011, fazia tempo que não nos encontrávamos e vai ser bastante bom essa troca, essa interação, as palestras também de professores renomados. E o importante é que tenhamos essa troca, essa interação e busquemos enriquecer. A integração entre profissionais visa a melhoria da qualidade nas instituições, que propõem uma profissionalização cada vez mais completa, como é o caso dos institutos, cefetes e universidades tecnológicas. O objetivo maior deles é fazer com que, é trabalhar com que essas bibliotecas sejam transformadas, que saiam daquele ambiente que nós, geralmente os que têm aí mais de 40, 50 anos, pegaram que as bibliotecas eram um setor de punição. E nós temos que transformar isso, fazer com que as bibliotecas sejam um ambiente agradável realmente para apoiar a parte de ensino, a parte de pesquisa e a parte de extensão. Aleatório ao seminário, acontece-se o terceiro encontro de bibliotecários do IEF Sul de Minas, Uma iniciativa para proporcionar aos bibliotecários que atuam no sul de Minas, a mesma oportunidade dos profissionais de outras regiões do Brasil. A nossa intenção é debater as boas práticas e então construir diretrizes para ser implantadas nas bibliotecas das instituições da rede federal. Oportunidade de se atualizarem e trocarem experiências. Eu acredito na questão da união, da integração. E a partir do momento que você conhece várias realidades, você consegue montar um novo modelo e de repente auxiliar todas as pessoas em diversas dúvidas, porque tem essa troca de experiência, essa troca de informação. Sem uma biblioteca realmente estruturada, sem uma biblioteca em que o ambiente não seja adequado, não seja um ambiente agradável, não tem como nós atingirmos essa excelência na educação. E aí 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 E aí